Música Bota aqui! Bó! Bota aqui, vai! O Matheus e o bota, a batrião não vai bater! Bota o sábio do Rio Branco! Gol! Gol! Do Rio Branco! Quem sabe o que seria o Rio Branco? O Rio Branco ficou pro perigo! Sobrou! Olha o gol do Rio Branco! GOOOOOOOL! Do Rio Branco!